E aí, molecada! Mais um videozinho do DimensiTV, é nóis! Vamo pra casa! Salgado filho, casar, é nóis! Não basta ter essa hora que chegar lá na vila Tiozinho tá já aí perdido aí Esses caras são meio cegos ou o que véi? Ah! Vai trocar a figurinha na faixa de pedestre agora tio! Pianzadeus hein! Ó! Meu Deus do céu, hein! Ó a piada. Por falta de pinto, ele coloca o todo para compensar Ah, esse Lima não presta Esse Lima se tibiar não presta Curtiu, né tiozinho? Só aí, mano, vamos trabalhar pra comprar Curtiu, né tiozinho? Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Amém. 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 Todo mundo olha. Eu caso no celular, desgraçado. Outlander, zero km. Nice, querida. Nice, querida. Dois, 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 dois. 22.220. Dois. Vamos lá, piazada. Vamos lá. Acabando bateria a GoPro já. Dá pra chegar em casa. Aham. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho